Olá, meu nome é Cleiton, eu moro aqui na Vila Paraíso desde o início e essa escola aqui foi um presente que o nosso prefeito, Fábio Gentil, trouxe aqui para nós e eu agradeço muito ele, a equipe dele, o governo que ele está fazendo porque não é qualquer um prefeito que faz uma obra dessas como ele fez e hoje essa escola está sendo muito importante aqui para o nosso bairro, para a nossa Vila Paraíso e eu também tenho que muito agradecer ao nosso prefeito, Fábio Gentil e os pais eu estou falando isso em nome de todos os pais daqui da Vila Gostei, saiu